Boa noite. Nesta noite de domingo, receba a oração do Salmo 23 para abençoar a sua semana. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Altíssimo para todo o sempre. Meu Deus, peço que não nos deixes faltar a tua presença, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.